Música Namaskara 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 Amém. 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 Então, a gente tem que fazer isso. A primeira coisa é que a gente tem que morrer, que tem que morrer, que tem que morrer, que tem que morrer, que tem que morrer. Segue-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se- Nós estamos fazendo isso. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. E aí O que é isso? 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 O que é isso?